Música Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, pra mim é sempre um motivo de alegria, aleluia, mais uma rica oportunidade a qual me é dada por Deus Pra estar aqui, aleluia, glorificando, exaltando, enaltecendo o santo nome do Senhor A Bíblia Sagrada, aleluia, ela vai dizer assim, aleluia, que um dia na presença do Senhor vale mais do que mil em qualquer outro lugar Então eu e você, aleluia, já somos vitoriosos por mais esta oportunidade a qual Deus está nos dando, aleluia, nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia, eu fico grato, aleluia, por esta rica oportunidade, aleluia, grato ao pastor Edson Richner, aleluia Agradeço grandemente o pastor Edson Richner, aleluia, a sua esposa também, a Regiane Richner, aleluia, a qual me receberam, aleluia Com todo carinho, aleluia, a nossa casa, aleluia, nós podemos ali almoçar junto e falar do amor de Deus, aleluia Eu agradeço, aleluia, grandemente, aleluia, o que eles têm feito aí, aleluia, pela nossa vida, aleluia, pelo nosso ministério, amém? Glória a Deus, aleluia, sem perca de tempo, nós já vamos estar entrando na palavra, aleluia Eu creio, aleluia, que o próximo pregador já está chegando por aí também, aleluia, vamos abrir a nossa Bíblia, aleluia Lá em 1ª Reis, aleluia, no capítulo, aleluia, 19, 1ª Reis e no capítulo 19, amém? Eu creio que Deus, aleluia, tem uma palavra no nosso coração nesta noite, aleluia Glória a Deus, aleluia Capítulo 19, aleluia, de 1ª Reis, aleluia, glória a Deus A qual, aleluia a Deus, ele colocara uma palavra, aleluia, ao meu coração, amém? Se eu conseguir transmitir aquilo que Deus, aleluia, glória a Deus, colocou, aleluia, no meu coração Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, aleluia, glória a Deus, que vão ser impactadas, aleluia, pela glória de Deus Aleluia, pela chequenada do Senhor, aleluia, nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia Lá no versículo, aleluia, número 8, vai dizer assim, ó Aleluia, capítulo 19, versículo 8, vai dizer Levantou-se, pois, comeu e bebeu E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites Até Oreb, o monte de Deus E ali, entrou numa caverna e passou ali a noite E eis que a palavra do Senhor veio a ele Ele disse, que fazes aqui, Elias? Aleluia, até aqui Aleluia, levanta sua mão para o céu assim Senhor, Deus de poder, Deus eterno, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração Nós viemos aqui, Senhor, nesta noite, para te glorificar, para exaltar e enaltecer o seu santo nome, Senhor Mas eis que é chegado, Senhor, um bom momento, Senhor, o melhor momento neste culto de adoração O momento que o Senhor vem falar conosco através da tua palavra, Senhor Em nome de Jesus Cristo Se houver algo proveniente de mim, Senhor Que caia por terra agora, mas que o teu Espírito Santo venha falar ao coração da tua igreja Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus Aleluia, porque cremos no poder da oração E na tua palavra que diz que o Senhor tem sempre o melhor Reservado para o teu povo Amém, amém Pode-se assentar, amada igreja, aleluia Já mandando um abraço, aleluia Para minha querida esposa, missionária Sara Aleluia, que está lá na cidade de Itapema Aleluia, com os meus filhos Lá eu tenho, aleluia, quatro missionários Aleluia, cinco comigo Aleluia, minha esposa, missionária Sara O missionário Eric, meu filho Aleluia, mais velho A missionária Rayana Aleluia, minha filha do meio Que está aniversariando hoje Aleluia Parabéns, minha filha E também o meu filho Caçula Aleluia, o missionário Victor Por que todo mundo missionário, aleluia Porque a nossa boca tem poder E eu profetizo na vida dos meus filhos Todo dia Ei, se você entendeu esse mistério Tu vai chegar na tua casa hoje E vai começar a profetizar na vida dos teus filhos Vai profetizar até na vida do teu cachorrinho Aleluia E Deus vai fazer algo diferente na tua casa A partir de hoje Aleluia Glória a Deus Eu não tenho muito tempo Mas nós já vamos entrando na palavra do Senhor Aleluia É interessante esta palavra Que vem falando sobre um grande homem de Deus Aleluia Mas nós vemos que era num momento de aflição Aleluia No ministério deste grande homem de Deus Aleluia Ele, aleluia Aleluia Havia acontecido tanta coisa linda na vida de Elias Aleluia Quando Elias adentrou na caverna, não é? Para que nós possamos entender o que tinha acontecido ali Aleluia No capítulo 17 A Bíblia Sagrada vai dizer assim Aleluia Que Elias, aleluia Ele usado por Deus Profetiza contra a casa de Acabe Acabe era o rei, aleluia o qual havia trazido apostasia para dentro do coração de Israel e Deus não estava se agradando daquilo a minha Bíblia vai dizer que aquele homem de Deus levanta sua mão e profetiza dizendo segundo as minhas palavras não há de chover por esses anos nessa terra e a minha Bíblia diz que Deus então fechou o céu aleluia e chuva não caiu e nem orvalho desceu sobre aquela terra sabe o que eu aprendo com isso? aleluia que eu e você quando nós temos uma vida de intimidade com Deus aleluia quando eu e você somos fiel ao Senhor nós levantamos a nossa mão e profetizamos e Deus no ato do céu Ele ouve aleluia e Ele entra com providência e a minha Bíblia diz aleluia que tudo aleluia começa a mudar a paisagem começa a mudar aleluia naquele aleluia naquele reino a minha Bíblia vai dizer aleluia que a perseguição se inicia na vida de Elias e o próprio Deus aleluia vendo o risco de vida o qual ocorria aleluia o risco de morte o qual ocorria Elias a minha Bíblia diz que Deus diz ai Elias basta sai daí agora e vai aleluia até o ribeiro a margem do ribeiro de Querite e lá você vai se hospedar por alguns dias e não te preocupe porque eis que vou eu enviar a providência sabe o que eu aprendo com isso? se Deus nessa noite Ele traz uma palavra como essa é porque tem homens e mulheres aqui aleluia precisando da providência do Senhor aleluia e Deus me traz aqui nessa noite para dizer não te preocupe com o que tu vai comer amanhã não te preocupe com aquilo aleluia glória a Deus a qual tu tem colocado aos pés do Senhor porque Deus aleluia Ele está entrando com providência a minha Bíblia vai dizer aleluia que Deus então aleluia enviava o corvo aleluia com carne aleluia e pão e a minha Bíblia diz aleluia que pela manhã e pela tarde aleluia o corvo trazia o alimento para aquele homem de Deus e a minha Bíblia diz aleluia que ele comia e após encher a sua barriga dava sede naquele homem ele bebia da água aleluia do ribeiro mas a minha Bíblia diz que o tempo se passou aleluia quem conhece de Bíblia vai entender que ele ficou ali aproximadamente um ano e meio ali sendo sustentado por Deus os corvos trazendo pão e carne para aquele homem de Deus a margem do rio e ele bebendo da água mas a seca era severa não havia chuva o rio começa a se secar hoje aquele homem de Deus bebe água aqui amanhã ele bebe ali depois da manhã ali e o tempo vai passando e ele vê que a água do rio vai se secando ele começa a se preocupar de repente aleluia um rego só no meio do rio no leite do rio ele começa a se preocupar e de repente a Bíblia diz que a seca era tão grande que a água se acaba e ele se preocupa ainda mais ele pensa eu tenho pão eu tenho carne mas agora a água está acabando ou a água já acabou o que vou fazer da minha vida e a minha Bíblia diz aleluia que Deus do alto do céu olhando aquela situação ele diz não te preocupe ei é o momento de levantar daí porque eis que eu tenho algo sobrenatural pra fazer na tua vida sabe o que Deus está dizendo aqui que tem pessoas que chegam aqui nesta noite que o seu ribeiro se secou tem pessoas que chegam aqui nesta noite é aleluia que está preocupado porque o ribeiro se secou eu tenho certeza aleluia que Deus a partir de hoje ele começa a mudar essa história eu tenho certeza que a partir de hoje Deus envia providência da onde você nem imagina que aparece porque a minha Bíblia vai dizer que ele enviado até Sarepta por Deus aleluia e Deus diz não te preocupe porque lá tem uma mulher aleluia a qual vai te sustentar é interessante que ele chega até a cidade aleluia logo na entrada da cidade a minha Bíblia vai dizer aleluia que ele se encontra com esta mulher é e esta mulher aleluia uma viúva provavelmente estava até mal vestida e aquela mulher pegando dois cavacos de madeira é isso que a minha Bíblia está dizendo dois cavacos de madeira quer dizer que a comida era pouca era muito pouco e aquela mulher tinha para se alimentar hein talvez tu está pensando que a providência vem do grandão mas Deus ele vai usar o pequenino para aramandar abandai aramandu que faça arabazou aleluia para providenciar aquilo que tu precisa homem mulher de Deus aleluia e a minha Bíblia diz aleluia que aquela mulher aleluia ela está pegando os cavacos de madeira e aquele homem ele pede um copo de água ele diz ei aleluia por favor estou com muita sede talvez havia dias a caminhada havia sido longa aleluia talvez muitos dias já sem beber água a sua boca seca talvez prestes a morrer já aleluia e ele diz para aquela mulher eu não aguento mais de sede tem condições de você conseguir um copo de água para mim por favor e aquela mulher ela diz sim eu vou conseguir homem de Deus e a minha Bíblia diz que aquela mulher ela entra para sua casa mas antes que ela chegue na sua casa a Bíblia diz que aquele homem pede mais água ele diz ei mas por favor além de um copo de água traz para mim também um bocado de pão para mim comer aleluia e a minha Bíblia diz que aquela mulher volta triste é porque a minha Bíblia diz que aquela mulher olha com um olhar de tristeza para aquele homem e diz olha eu posso até te dar água para beber mas o que eu tenho é muito pouco eu só tenho um alimento eu vou comer eu e o meu filho e depois morreremos mas a minha Bíblia vai dizer assim que mais uma vez aquele homem ele usando a autoridade de Deus ele levanta a mão e diz não aleluia porque o Deus que eu sirvo é o Deus da providência e o meu Deus ele está dizendo aqui agora vai faz um pão traga para mim comer porque Deus porque Deus não vai deixar faltar na tua casa sabe o que eu aprendo com isso aleluia que além de Deus abençoar a minha você ele também quer nos usar como canal de pensão e a minha Bíblia diz assim aleluia que aquela mulher ela entra ela faz um pão aleluia faz um bolo traz para aquele homem entrega para ele comer ele come aleluia ela e o filho come aleluia e a minha Bíblia diz aleluia que aquela mulher ela olha de novo aleluia na vasilha e tem farinha aleluia e tem azeite aleluia ela faz mais um pão ela faz mais um bolo ela olha e tem farinha e tem azeite e ela olha e aquilo aleluia dia após dia multiplica mais um pão aleluia mais um bolo e tem azeite e tem farinha e mais um pão e mais um bolo e tem azeite e tem farinha e ela depois faz mais um pão e aleluia mais um bolo e tem azeite e tem farinha aramandarabandai arabasurikomanagasai sabe o que é interessante nisso tudo aleluia que primeiro ele tinha pão e carne e de repente só tinha pão é aleluia se já estava na prova lá no ribeiro de querite a prova era maior agora porque agora não tem mais carne só tem pão a prova pode estar grande na tua vida mas Deus diz assim ó aguarda mais um pouquinho que a providência virá mandarabandai aleluia aleluia eu tenho aleluia certeza que tem pessoas aqui nesta noite que vai se surpreender quando você chega na tua casa aleluia e a minha bíblia vai dizer assim ó aleluia o inimigo entra no negócio a criança morre a mulher desesperada chega com o filho morto no braço olha pra aquele homem de Deus joga a culpa nele e diz olha a situação que eu me encontro tudo que eu tinha era esse filho eu já sou viúva eu já sou velha eu já sou pobre aquilo que podia trazer o meu sustento amanhã agora está morto no meu braço e a minha bíblia diz ó aleluia que aquele homem de Deus pega a criança no colo hein tu tem fé irmão tu tem fé irmã aleluia Deus está dizendo que vai começar a fazer milagre através do teu ministério aramandarabandai ei eu vejo Deus levantando profetas aqui hoje eu vejo Deus levantando homens com tanta unção que paralíticos vão mandar eu vejo Deus levantando profetas aqui com tanta unção que vai haver a sua reação através do teu ministério aramandarabandai aleluia eu já posso ver lágrimas aqui eu já posso ver em pessoas recebendo a parte de Deus eu vejo Deus levantando ministério aqui hoje eu vejo Deus levantando ministério que já estava destruído de pessoa que estava parada de pessoa que já não suportava mais as provações as lutas mas Deus Ele vai te honrar na terra aleluia a minha Bíblia diz ó que aquele homem sobe aleluia coloca a criança aleluia sobre a cama e a minha Bíblia diz assim ó aleluia que aquele homem de Deus ele aleluia profetiza o milagre aleluia na vida aleluia daquela criança e a minha Bíblia vai dizer assim aleluia que o milagre aconteceu e a criança ressuscitou aleluia era um momento de glória na vida aleluia de Elias era um momento de exaltação no ministério de Elias aleluia aí Deus diz assim já deu pra você aqui aleluia eu vou te tirar daqui agora talvez Elias pode até ter tentado indagar o Senhor mas Senhor agora que as coisas estão acontecendo no meu ministério aí Deus diz não te preocupa não porque quem te chamou foi eu quem manda na tua vida sou eu mas Senhor agora que está acontecendo um milagre através do meu ministério ei aí Deus olha do céu e fala tu não viu nada está apenas no começo amandarabandai aleluia e a minha Bíblia vai dizer aleluia que Deus manda aleluia ele profetizar agora que ia chover naquelas terras aleluia lá vai Elias ó se dirige aleluia pra falar com a Cabe eu estou correndo com a mensagem eu estou indo nos pontos principais aqui porque eu não tenho muito tempo ó a minha Bíblia vai dizer assim ó ele profetiza pra Cabe aleluia ele diz pra Cabe a Cabe aleluia eu vou profetizar meu Deus vai enviar a chuva do céu mas antes eu quero que você reúna toda Israel a minha Bíblia vai dizer assim ó e marca um encontro com eles lá no Monte Carmelo aleluia minha Bíblia vai dizer assim ó aleluia que Elias se dirige até o Monte Carmelo toda Israel reunida aleluia e a minha Bíblia diz que ele convoca então os profetas de Baal 450 e diz assim olha aleluia ó eu aleluia confio no meu Deus e eu sei aleluia que além desse Deus não há outro vocês são 450 vamos fazer assim ó vamos fazer o altar vocês clamam a Baal se nada acontecer como eu creio que nada vai acontecer porque não existe outro Deus além do meu depois eu clamo ao meu e eu tenho certeza que o meu vai enviar fogo do céu aleluia eu vejo Deus acrescentando fé de pessoas aqui hoje ó aleluia a minha Bíblia vai dizer aleluia que Elias entende aleluia ele aguarda enquanto toda Israel está reunida aleluia ele aguarda enquanto os balinhos clamam aleluia a Baal a minha Bíblia vai dizer que ele ora ele exclama e ele expede nada acontece a minha Bíblia vai dizer que passa uma hora nada acontece passa duas horas nada acontece iniciaram pela manhã já era por volta do meio dia nada acontece mas é lógico que nada acontece não existe outro Deus além do meu e do seu se não for o meu Deus e o seu Deus não há milagre não acontece milagre a minha Bíblia diz aleluia que eles começam a se cortar mas nada acontece a minha Bíblia vai dizer assim aleluia que Elias por volta do meio dia começa a zombar daqueles homens 450 homens nada acontece talvez um olhava para o outro e pensava vamos lançar uma fagulha mas não tinha jeito porque mesmo que tentasse se apagava não acontecia nada ó a minha Bíblia vai dizer aleluia que chega o momento nada aconteceu chega o momento de Elias a minha Bíblia vai dizer primeira coisa que Elias faz é arrumar o altar e Deus vai dizer assim ó que o altar tem que estar arrumado para que o fogo caia a minha Bíblia diz que ele coloca doce pedras simbolizando as doce tribos de Israel a minha Bíblia vai dizer que ele pega o cordeiro e coloca sobre a lenha ó arruma a lenha bem arrumadinho sequinho coloca então o cordeiro sobre a lenha e a minha Bíblia vai dizer assim ó aleluia glória a Deus que ele diz traz para mim dois cântaros de água que eu quero jogar sobre essa sobre esse holocausto talvez os balinhos olhando um para os outros e pensando se não pegou fogo na lenha seca acha que vai pegar na lenha molhada a minha Bíblia diz que ele faz um rego em volta do altar e ele fala me traz mais dois cântaros de água joga água mais uma vez é tanta água que transborda o rego em volta do altar a minha Bíblia aleluia glória a Deus ela diz aleluia que Elias faz uma loucura diante dos olhos de Deus talvez as pessoas olhando aquela situação me dizendo esse cara é doido esse cara é louco aleluia e Deus mais tarde ele vai dizer para mim e para você aleluia 1 Coríntios capítulo 1 no versículo 27 vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios Deus escolheu os fracos aleluia levanta e come do pão levanta e bebe da água fala pra fazer manto aleluia come desse pão que eu te dou come dessa água que eu te dou pra beber aleluia porque o que eu tenho pra tua vida ainda é algo grande aleluia tem gente aqui que tem chama de pregador mas Deus sai dizendo hoje come desse pão aleluia ele está dizendo bebe dessa água aleluia porque eis que vou te exaltar na terra e Deus diz come e bebe porque a caminhada será sobre modo muito longa come e bebe aleluia porque eu tenho algo grande ainda pra fazer na tua vida a minha bíblia diz assim ó que ele come e bebe mas a minha bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites semelhança com Jesus 40 dias e 40 noites sem comer no deserto a minha bíblia diz assim ó com a barriga cheia com a sede saciada ele começa a caminhar 40 dias depois ele chega a orebe e a minha bíblia vai dizer assim que ele olha pra uma caverna e ele vê uma caverna e a minha bíblia diz assim ó aleluia que ali ele entrou na caverna ó até agora foi a introdução eu vou entrar na mensagem mas eu prometo que não demora mais que 5 minutos a minha bíblia vai dizer assim ó que naquele momento aleluia glória a Deus aleluia que ele adentra na caverna aleluia vem então um forte vento porém Deus não estava no vento a minha bíblia vai dizer que vem um forte terremoto porém Deus não estava no terremoto morto a minha bíblia diz assim que veio uma forte tempestade porém Deus não estava na tempestade aí de repente chega o nosso Deus aleluia como um vento suave invade aquela caverna aleluia a minha bíblia vai dizer que algo sobrenatural acontece por quê? porque a minha bíblia vai dizer que numa simples pergunta a Elias Deus ele resume o ministério de Elias na terra ele diz Elias o que tu fazes aqui sabe o que eu aprendo com isso? eu vejo Deus do alto do céu olhando pra Elias aleluia e falando ei profeta tu se esqueceu o que eu tenho feito na tua vida né? eu vejo Deus do alto do céu olhando aleluia pra Elias e dizendo assim ó ei se esqueceu profeta que quando tu profetizou contra a casa de Acabe eu fechei o céu ah tu se esqueceu profeta que quando aleluia eu te enviei pro deserto a margem do ribeiro de Querite eu te enviei o corpo pra te alimentar ele trazia carne ele trazia pão você comia e bebia toda manhã e toda tarde se esqueceu profeta que quando a água do ribeiro se secou aramandarabandai ei arabassorecomanagassai eu aleluia te enviei a sarepta e quando chegasses em sarepta eu enviei o providência eu multipliquei a farinha eu multipliquei o azeite ah se esqueceu profeta que quando a criança morreu tu clamou pediu aleluia e eu do alto do céu ouvi e eu enviei a providência aleluia e a criança ressuscitou o milagre aconteceu naquele lugar ah tu se esqueceu profeta né ah que quando tu foi até o oré abassorecomanagassai quando tu chegaste ao carmelo lá tu fizeste o altar eu enviei do céu fogo consumiu o holocausto diante de Israel e eu exaio eu tenho seu nome ah tu se esqueceu profeta ah que naquele dia eu te dei força pra matar 450 profetas a fio de espada ah tu se esqueceu né alamandá alamandá que quando tu foi pro deserto lá no deserto eu enviei o anjo pra te sustentar ele trouxe água trouxe pão ah aleluia você comeu bebeu voltou do meu enviei mais uma vez ah você caminhou e agora tu tem coragem de entrar na caverna e se esconder eu vejo Deus hoje dizendo amandá alabandá ei tu se esqueceu o que eu tenho feito na tua vida levanta vamos se colocar de pé ó ó Deus dizendo assim ó se esqueceu do que eu tenho feito na tua vida se esqueceu das providências a qual eu tenho enviado pra tua vida quantas vezes exaltei o teu ministério na terra ó e agora Deus está dizendo assim sai 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 porque o que eu tenho pra tua vida ainda é algo grande eu vejo Deus aleluia querendo exaltar vidas aqui nessa noite sabe o que eu vejo eu vejo Deus hoje dizendo assim ó um grande avivamento está prestes a acontecer na terra estou eu à procura de instrumento sai da caverna porque eu quero te usar hoje aleluia levanta suas mãos pro céu aleluia Deus Deus ele quer te tirar dessa situação hoje e ele está dizendo sai pra fora porque eis que eu tenho algo grande pra fazer na tua vida aleluia levanta suas mãos Senhor Deus de poder e Deus eterno digno de toda honra de toda glória e de toda adoração nós somos gratos papai querido por esta rica oportunidade a qual hoje Senhor o Senhor está nos dando de estarmos aqui glorificando exaltando o seu santo nome em nome de Jesus que o Senhor venha despertar chamado em corações aqui hoje em nome de Jesus em nome de Jesus levanta tua mão e aplauda o Senhor Jesus nesta noite porque ele é o único que merece a sua adoração a sua